Puxa, puxa, vem, 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 vem É pra tirar o pé do chão E a metaleira vem E hoje é a music A associação de músicos é Neta e Assis E o presidente Pedro Bala Bora menino, puxa, puxa, puxa Pega lá, curti Se é nosso carnaval De carnaval tem com a medalha Bebe Bebe, bebe, bebe Bebe, bebe Bebe, bebe Puxa, puxa, puxa Pecham, puxa, 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 puxa Bebe, bebe É pra curti Na Betalera Eli, do Trombone, o Elber Salis Do Saxe, Chumbo Artista, Puxa Bebê Esse ano o carnaval tá diferente Na Meta enlouqueceu Essa tua beleza que perturba minha mente E olha só no que deu Esse ano o carnaval tá diferente Na Meta enlouqueceu E essa tua beleza que perturba minha mente E olha só no que deu Passou um alto, acabou o mistério Sério, sério, sério Tá espalhando, rodando pelo mundo Muito, muito, muito Passou um alto, acabou o mistério Sério, sério, sério Tá espalhando, rodando pelo mundo Muito, muito, muito E é lá no Cubijó Vai lá, vai rolar Vai ser muito bacana O DJ que vai tocar Bora comigo Se tu puderes Se tu puderes Esse ano o carnaval tá diferente Na Meta enlouqueceu É essa tua beleza que perturba minha mente E olha só no que deu E esse ano o carnaval tá diferente E esse ano o carnaval tá diferente E a Meta enlouqueceu É essa tua beleza que perturba minha mente E olha só no que deu Passou um alto, acabou o mistério Sério, sério, sério Tá espalhando, rodando pelo mundo Muito, muito, muito Vazou um alto, acabou o mistério O quê? Sério, sério, sério Tá espalhando, rodando pelo mundo Muito, muito, muito E é lá no Cubijó Que a barra vai rolar Vai ser muito bacana O DJ que vai tocar Bora comigo Se tu puderes Hum, queres Bora comigo Se tu puderes Hum, queres Essa música aqui Minha parceira de Abana da Mata Meu amigo deles Se é o Richie Sem carnaval em Caneta E é pra curtir, é pra curtir, é pra dançar E essa aqui quem lembra E esse É o nosso carnaval da Metaeste E a chã Ô rabada gostosa Que o meu namorado me deu Nunca comi coisa tão deliciosa Que minha barriga cresceu Ô rabada gostosa Que o meu namorado me deu Nunca comi coisa tão deliciosa Que minha barriga cresceu E agora papai O que é que eu vou fazer Se no popó das vinges Só pode se escrever Quem tiver o corpo elegante Na segunda-feira Tem popó das vinges em Caneta Ai Ui Ai, 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 ui Comi tanta rabada Com batata e com chuchu Fiquei tão entalada Que desceu pelo meu Ai Ui Ai, 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 ui Comi tanta rabada Com batata e com chuchu Fiquei tão entalada Que desceu pelo meu Ai, neném Ai, 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 ai Segura tem Com batata e com chuchu Cê é pra jejum Ô rabada gostosa Que o meu namorado me deu Nunca comi coisa tão deliciosa Que minha barriga cresceu Ô rabada gostosa Que o meu namorado me deu Nunca comi coisa tão deliciosa Que minha barriga cresceu E agora papai O que é que eu vou fazer Se não concorda assim Só pode ser só Se tiver um corpo elegante Pra segunda-feira Na avenida concorrer Ai Ui Ai, 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 ai Fui Comi tanta rabada Com batata e com chuchu Fiquei tão entalada Que desceu pelo meu Ui Ai, 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 ai Fui Comi tanta rabada Com batata e com chuchu Fiquei tão entalada Que desceu pelo meu Ai Puxa-me Romp e sou vinhada Na guitarra Yeah Yeah